Fala aí galera, aqui quem fala é o Daniel Júnior para mais um vídeo aqui no canal E bem, no vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês uma grande novidade E bem, como vocês leram no título, sim, eu vou participar do canal do Anderson Eu tô muito feliz galera, eu tô muito feliz mesmo, eu tô sem acreditar E galera, pra quem não sabe, o Anderson fazia vídeo com o Frazão Só que o Frazão fez uma viagem e aí os dois acabou se separando, né? Aí não tem como os dois fazer vídeo Aí o Anderson hoje me convidou pra me participar do canal dele até o Frazão voltar E galera, eu acho que é uma grande oportunidade pra mim ajudar o Anderson a produzir os vídeos, né? A editar, a fazer thumb, pode contar comigo Anderson, muito obrigado Anderson por essa oportunidade Eu tô muito feliz mesmo E galera, eu vou ajudar o Anderson tanto editando vídeo, tanto fazendo thumb E também eu vou fazer vídeo galera, sim, vão ter muitos vídeos tops Vão ter vídeos incríveis, vão ter vídeos engraçados Vão ter vídeo de eu e o Anderson em cal E galera, era esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você não for inscrito Compartilhar esse vídeo para os seus amigos Não se esqueça também de ativar o botão das notificações para não perder nenhum vídeo E galera, passem aí no canal do Anderson, onde eu agora participo O link vai estar aí na descrição e no comentário fixado Bem, fui nessa Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto